A sétima luta profissional de Rodolfo Vieira tinha tudo pra ser a mais complicada até hoje, mas não foi. Digo isso porque o russo Saparbek Safarov também chegou invicto no Ultimate, tem o dobro da experiência dentro do Cage, carrega os graus de mestre de wrestling e sambor lá na Rússia e vem da categoria de cima, ou seja, ainda é consideravelmente maior que o brasileiro. Adicione a isso o fato de que a esposa do Rodolfo tá nos últimos momentos da gravidez do seu primeiro filho e o seu campo foi fragmentado, parte no Brasil, parte na Flórida. Mas a primeira impressão fora a diferença de tamanho foi boa. Rodolfo, que parecia bem nervoso na pesagem, chegou a dizer que achava cedo ser escalado pra um evento já em Las Vegas, dentro do Cage tava zero tímido. Nada acanhado, escolheu ser o agressor, partiu pra cima com movimentação e noções de tempo e distância já evoluídas, superiores à primeira apresentação. Jeb espertinho, saindo rápido. Mas logo recebeu um chute frontal em cheio, que pegou no seu olho esquerdo e ligou o alerta de emergência. André Ward, ex-campeão mundial de boxe, costuma dizer que as pernas, elas nunca mentem. Isso porque quando o seu cérebro chacoalha o primeiro controle que vai embora, exatamente o contrato delas. E nesse caso, as de Rodolfo Bambas o entregaram. Felizmente, o senso de urgência bateu e o modo pragmatismo barra submission ativou e a partir daí foi um passeio no parque. O trator Rodolfo, que provavelmente estava ali na casa dos 100 quilos, quedou fácil fácil e só teve alguma dificuldade quando o safado Safarov o agarrou pela luva. Felizmente, o árbitro em cima do lance logo desfez a infração e reiniciou de onde estava. Passou a guarda, o russo deu as costas e como diz a popular canção, ali ele gruda igual imã. Em péssima situação, o gringo preferiu ceder a montada e o que estava ruim só piorou. Katagatame encaixado, invencibilidade mantida, 7-0 no MMA. Na entrevista pós-luta, Rodolfo confessou o susto. Com o olho esquerdo 100% fechado, disse que se o russo tivesse sobrevivido ao primeiro round teria muita dificuldade, porque não estava enxergando mais nada. Pra fechar, disse que apenas um iniciante no MMA ouviu Joe Rogan o chamando de uma das maiores promessas do esporte e assim, em tom jocoso, pediu pra Dana White o número 50 do ranking. O detalhe é que só há 58 contratados no peso médio, a categoria até 84 quilos. Mas esse sim, é um daqueles casos como a minha saudosa vozinha já dizia, prudência e canja de galinha nunca fazem mal a ninguém. A gente não tá falando de jiu-jitsu. Rodolfo acabou de completar apenas 3 anos de MMA. É muito, muito pouco. E ele mesmo entender isso e negociar a partir daí um avanço gradual, sem queimar etapas, é fundamental pro progresso. Mas por hora, no seu segundo teste no maior evento do mundo, nota 10 pra ele. Se por um lado falta experiência, tempo de trocação e balandragem no setor, até de esconder os danos sofridos e etc. Por outro lado, a impressão que fica é que se ele grudar e você não se chamar cara de sapato, Ronaldo Jacaré ou até quem sabe Yoel Romero, a noite será curta. Mas como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre mais essa do Rodolfão? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Nesse mesmo UFC 248, vou analisar Joana Yonchetic vs. Weili Zeng pelo cinturão peso palha feminino e, claro, Israel Alessandra vs. Yoel Romero pelo cinturão dessa categoria do Rodolfo. Então fiquem ligados no sexto round na madrugada de sábado pra domingo, que essas três resenhas vão pro ar. Fechado? Muito obrigado pela audiência de sempre, um grande abraço a todos e até a próxima.